Quero dizer, senhoras e senhores, que se essa casa tivesse recebido mais vezes, tivesse conversado mais vezes com movimentos atingidos por barragens, ou tivesse recebido esse movimento social mais do que o dono da Vale, talvez a gente não estivesse hoje contando corpos em Minas Gerais com a tragédia de Brumadinho. Esse é um projeto de desenvolvimento, esse é um modelo de desenvolvimento que não nos interessa, que acumula riqueza, que acumula terra, que acumula poder na mão de poucos. Olha a imagem desse parlamento.